OI! Posso sentar aqui com vocês? Já sentou? Não sentei não, ó. Pode olhar. Mas já que vocês acharam, né? Ai, garota, por que você não vai ver na sua, hein? Na minha o quê? Na sua, na sua. Se é minha, tem que ser minha alguma coisa, não é? Ai, gente, a gente pode lanchar em paz. Adorei sua lancheira invisível. Ai, esqueci minha lancheira em casa. Eu acho que tem que comprar alguma coisa lá na cantina. Então vai lá. Eu não sei o que que eu vou comprar. Ah, compre um lanche natural, um lanche da Elisama Bão. Lanche natural? É, o que que foi? Mas isso, lanche natural. Que dança te deu essa ideia? O que tem nele? Pão, queijo branco, alface, cenoura. Lilia, existe pé de pão. Como assim, pé de pão? Existe uma árvore que dá pão. Não. Então pão não é natural. Mas pô, é vida de trigo, leite, essas coisas. E essas coisas vêm da natureza. Mas foi modificado, minha filha. Nada disso é natural. O vidro vem da areia. Se eu pôr o vidro no meio do pão, vai virar um leite natural. E alguém come vidro? Um avestruz. Tem um avestruz aqui? Não que eu vejo. Chega! Bora lá na cantina e compra um lanche modificado. Mas o que que eu pego pra beber? O que que você gosta? Eu acho que eu vou pegar um suco de laranja. Não! Não pega o suco de laranja de lá, não. Não é natural. Eles misturam com água. Epa, epa, epa! A laranja é natural, não é? A água também é natural. Quer dizer, quando misturam os dois, não é mais natural? Que legal. Parabéns. Gente, passar os palmas pra ela. Mas o que que ela fez? Simplesmente falou. A maior besteira do dia. Ai, menina, como você se engraçou? Mas eu não tô certa. Eu não tô certa. Se você tá certa, eu não sei. Eu só sei que a cantina tá fechando, não vai dar tempo pra mim lanchar. Ah, então pega só um sorvete. Ali tem sorvete de creme? Sorvete de creme? É, o que que foi agora? Mas eu vou dar que eu chefe desde pequenininha. Sorvete de creme tem sabor. Do quê? De creme, ué. Pé de limão? Dá limão que dá sorvete de limão. Pé de maracujá? Dá maracujá que dá sorvete de maracujá. E o de creme? Que pé ou dele? Creme de cabelo? Ah, pra mim já chega! Desaparece, menina! Desaparecer? Mas eu não sou mágica. Mas tudo bem, eu posso tentar. Vim, sala, vim, vim, vim! Ai, desculpa, fiz a mágica pro recreio acabar. Mas não tem problema, você esqueceu a sua lancheira mesmo. Tchau! Mas que menina chota! Vamos! Quem fez a lição de casa de hoje? Oi, pode entrar. É que o Gilmar pediu pra entregar o lanche aqui nessa sala. Tem alguma marinha nessa sala? Tem um oceano de marinhas aqui. Daqui, esse lanche é meu. Ih, olha lá, até o lanche da lanche de marinha. Ih! E aí, pessoal, quem fez a lição de casa de ontem? Tia, eu, 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 Pode falar, Maria. A gente viu o Cruzeiro do Sul. Ah, muito bem! E o Cruzeiro do Sul é formado por quantas estrelas? Eu acho que é quatro. Não, professora, são cinco, porque tem a intrometida. Ah, você também viu com seus pais? Eu vi durante duas horas Que bom, quem mais? Tia, eu Pode falar Ah, o meu pai falou uma coisa que você não tinha falado Não existe o quadrofato da lua A lua nunca muda É, mas isso é uma outra história É significado e significante Porque pra gente que tá aqui na Terra Parece que a lua muda, entendeu? Ah É igual a cor do sol, né tia? Nada a ver, o sol não tem fase Não, não é fase do sol É o que então? É o cor do sol É mesmo, o cor do sol não existe É a gente que imagina Viu Mais alguém fez a lição, gente? Ah tia, eu vi as três Marias duas vezes Mentira tia, ele não foi olhar as estrelas Não, não foi ontem Foi hoje, aqui na sala Tia, olha ele, olha ele Caio, para Parei Olha, eu vou contar até três Um, dois, 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 três E aqui, sai e para! Maria, você não vai lanchar? Lanchar o quê? Esse lanche de nome horroroso. Eu te dou um pedaço do meu biscoito. Que biscoito é esse? Biscoito Maria. Dá licença. Tem alguma coisa que eu disse? Por que você está tão nervosa hoje? Hum, você ainda pergunta? Esse nome que nossa mãe pôs na gente, por que ela fez isso? Ah, eu acho o nome Maria bonito. A acha? A acha? Então sai daqui. Sai daqui, sua menina chata. Tô chata. Ih, olha lá a pantalá. Maria, que saudade. O que você vai fazer agora? Já sei. Vamos lá na cantina. E tá com carinha feia. Pra mim, quem tá com carinha feia, tá com fome. Que é Maria mole. Tia, tudo bem no coração? Tô. Então vem comigo. Vem, tia. Olha isso. Quem fez isso? Eu. E eu posso saber o porquê? Porque ele me chamou de Maria. O seu nome não é Maria? Ah, precisa me lembrar? Vai pra sala agora de castigo. E sozinha. Oi. 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 Oi, oi. Oi, oi. Oi, oi. Ai, oi, oi. Ela. Bom dia, pessoal! E aí, como é que tá? Ué? Cadê todo mundo? Tá na sala da tia Vanessa. Eu tô aqui porque eu tô de castigo. Tudo bem, já que é assim, dou aula só pra você. Vamos fazer assim. Coloca esses CDs, escolhe uma música bem legal que eu vou no armário buscar uns instrumentos, tá bom? Cadê? Tio, eu não quero ouvir música nenhuma. Posso entrar? Como assim? Acontecendo, Maria. Eu não valo nada. Eu não valho nada. Tá vendo? Até você concorda. Não, eu não concordo. Só tô te explicando a forma correta de falar. E outra, você vale sim. Por que você tá dizendo isso? Na minha sala tem sete meninas, todas chamam Maria. Tá bom pra você? Maria, deixa eu te perguntar uma coisa. O que é que vale mais? O ouro ou a areia? O ouro. E por que ele vale mais? Porque ele é mais bonito? Não. Porque no mundo tem muito mais areia do que ouro. Olha só. Se a situação fosse ao contrário, sabe o que ia acontecer? Ia existir colar de areia, brincos de areia, relógios de areia. E quando você fosse pra praia, sabe o que você ia fazer? Você ia correndo pro chuveiro tirar todo o ouro do corpo. Tá, mas tem muito mais Maria do que tudo nesse mundo. Pode ser. Mas eu duvido que alguma Maria nesse mundo tenha o brilho desse olhar que você tem. Que tenha sabe o quê? Esse sorriso estampado no rosto. E... Ou até mesmo, essa pintinha lindinha que você tem aqui. Agora me diga, quantas Marias você acha que tem exatamente com isso? Nenhuma. Viu? Como você é muito mais valiosa do que você imagina. Então, eu valho mais que ouro? Ih, Maria! Você vale mais do que todo o dinheiro do mundo. Atenção pra chamada. Aderbal. Presente. Bruno. Presente. Leandro. Presente. Mariana. Presente. Maria Clara. Presente. Maria Eduarda. Presente. Maria Júlia. Presente. Com muito orgulho. Vamos lá. Aderbal. 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 Obrigado.